Música Nesta quarta-feira os parlamentares discutiram o projeto da deputada Marta Rocha que cria uma campanha permanente contra o assédio e a violência sexual dentro dos transportes por aplicativo. O objetivo da proposta é educar usuários e motoristas sobre o tema divulgando de forma ampla nas plataformas e nos veículos os direitos das mulheres e informando os telefones de órgãos públicos responsáveis pelo acolhimento e atendimento às vítimas além de incentivar as denúncias. O texto aprovado segue para a análise do governador. A empresa tem que ter um compromisso com esse tema que é o enfrentamento da violência contra a mulher ações de prevenção à violência sexual e no caso a gente está vendo aí também não só do caso do estupro mas também da importunação sexual e no segundo momento uma grande campanha que não seja apenas de responsabilidade da empresa mas uma grande campanha que toque toda a sociedade de modo que se eu estiver assistindo, eu tiver a oportunidade de saber que uma jovem, uma mulher está sendo vítima de uma violência sexual que eu possa intervir, que eu possa acionar a polícia militar e que eu possa sempre ter um comportamento preventivo. A Assembleia Legislativa do Rio pode ter uma Procuradoria Especial da Mulher A Procuradoria deve ter entre as atribuições zelar pela defesa dos direitos da mulher receber, analisar e encaminhar denúncias de violência contra a mulher sugerir e fiscalizar programas de governo voltados para a promoção da igualdade de gêneros e auxiliar as comissões da ALERJ no debate de propostas que tratem de direitos da mulher e da família O projeto de resolução das deputadas Zeidan, Tia Ju, Franciane Mota e Marta Rocha e das ex-deputadas Enfermeira Rejane e Mônica Francisco foi aprovado e será promulgado É mais um braço, é mais uma ampliação de serviço Dessa feita o Rio de Janeiro, tendo a Procuradoria vai poder participar do Observatório da Violência contra a Mulher que só é composta pelas Procuradorias Estaduais Então a gente sai da não participação de um mecanismo tão importante de que cria ali indicadores e políticas públicas para as mulheres e passa a participar das discussões a nível estadual, a nível federal e a nível mundial O estado do Rio pode ter um pronto-socorro exclusivo para atender idosos A proposta do ex-deputado Rafael do Gordo determina que sejam destinados pelo menos 14 leitos separados por paredes ou portas com pisos antiderrapantes e colchões especiais Os receituários e formulários no local devem ser impressos com letras grandes Geriatras, ortopedistas e cardiologistas têm que fazer parte do quadro de médicos do setor O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador Pacientes com câncer de mama podem ter assegurado o tratamento prescrito na rede pública de saúde O texto da ex-deputada Janira Rocha diz que a regra vale para todos os medicamentos aprovados pela Anvisa e disponíveis para uso e comércio O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação Unidades de saúde das redes pública e privada podem ser obrigadas a expor cartazes em locais de fácil visualização informando a população sobre a adoção de recém-nascidos Essas placas devem ter a seguinte mensagem A entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nesta situação, procure a vara da infância e da juventude Além de legal, o procedimento é sigiloso O projeto da deputada Márcia Giovanni recebeu duas emendas e retornou às comissões E foi votada a proposta da deputada Lucinha que estabelece regras para empresas que atuam no envasamento, industrialização e venda de água mineral no Estado O texto determina como deve ser feita a vedação das garrafas, a reutilização das embalagens retornáveis, especificações de rótulo e o tipo de material plástico permitido para a fabricação das embalagens De acordo com a parlamentar, o projeto busca combater a comercialização ilegal e clandestina de água potável e garantir a segurança alimentar da população A matéria aprovada segue agora para a sanção ao veto do governador Todos nós, nas nossas casas, a maioria da população, como nos escritórios, existe o galão de água mineral que todo mundo utiliza E através da comissão de segurança alimentar, nós fiscalizamos algumas fontes de água mineral E observamos que a parte de higienização dos galões era feita de forma rudamente inadequada Sem contar que os tampões que eram colocados não eram automatizados Então era uma pessoa fechando cada galão daquele Então nós fizemos alteração na legislação que vai dar mais segurança pela questão da higienização desses vasilhames como também esses galões Pode ser alterada a lei que criou penalidades administrativas para os estabelecimentos e agentes públicos que discriminem as pessoas por preconceito de sexo e orientação sexual Proposta da deputada Dani Balbi estende as penalidades para a discriminação de gênero e identidade de gênero A proposta recebeu 28 emendas e retornou às comissões Nos últimos anos o movimento LGBT avançou muito na inclusão das pautas de pessoas transexuais, travestis, não binárias E isso não é contemplado na lei em vigor Então é importante que a gente possa incluir na lei em vigor Principalmente porque a gente tem visto aumentarem os casos de violência LGBTfóbica, violência transfóbica Violência contra mulheres e homens que expressam a sua afetividade em público Então tudo isso coloca mais vulneráveis esses segmentos Por isso é importante que a lei seja atualizada para prever a proteção desses segmentos